Fala galera, beleza? Aqui é o vídeo, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, aquela calopsita que eu tinha aqui, gente, ela sumiu Eu tava procurando pra brincar com ela Porque dá saudade, ela brinca com o meu cordão Galera, vamos procurar ela Eu vou ver se eu achou ela, vamos ver, gente Gente, eu tava aqui procurando desde cedo Vamos ver o tempo, tempo, tempo Vamos ver o tempo Vamos ver Tente aí o tempo Tá lindo Vamos falar com a minha irmã E aí irmã, fala no meu canal, tchau Oi Eu vou na minha irmã fazer pipoca, partiu Ih, não, tem que achar que a calopsita Vai, ó Não façam isso sem tomar até em casa Eu tô tomando todo o cuidado do mundo E aqui em casa tem uma cama Tá Não se falaram O que tem que colocar Não pode discutir Não é hora sim 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 Eu ia terminar com ela mesmo Que a minha ativésia Eu preciso que você saiba Que isso não dá nada fácil pra mim Porque ela não tem que ir E dentro Eu não Eu não quero falar com ela Não pode ajudar Galera, vamos procurar que eu vou precisar aqui Esse é o motivo do Não vai dar pipoca Oi Oi Olha que estresse aqui Eu só tô te procurando Mas se estiver ocupada eu posso voltar a outra hora Não quero atrapalhar Não, não, não Você nunca me atrapalha Muito pelo contrário Tá ansioso do jogo? Vamos procurar A calopsita Vamos procurar A calopsita Me dá Me dá isso aí Então tô mentindo E aí, tá chamando a calopsita Eu vou caminhar Mas eu não roubou Ladra Não dá a calopsita É minha 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 Manda Manda oi pro vi Manda oi pro vi Puxamos dela, galera Manda oi Tô aqui Eu sou o novo Mais forte do canal Olha Eu sou o novo Mais forte do canal E É Só isso Valeu Valeu Tchau Tchau